Oi gente, hoje eu vou falar sobre Força do Destino com Richard Gere, é de 1982, estava olhando e assim, à primeira vista, é um filme meio mamão com açúcar, assim, e começou a acontecer várias coisas e mostra desde o começo como é que foi a infância bem ruim dele, sem a mãe, ele sofrendo na rua porque o pai dele era um libertino que só queria saber de mulher e ignorava ele então o filme todo, é isso, a gente passa uma imagem que, ah, ele não vai sem ninguém que, sabe, aquela coisa típica, assim, ah, vai seguir o exemplo do pai e coisa e tal e daí começam a acontecer várias coisas e ele resolve entrar pra marinha dos aviadores eu não entendi muito porque marinha dos aviadores, mas deve ser alguma coisa dos Estados Unidos, né é assim que falaram ali, pelo menos e, então, ele começa na jornada que tem que fazer os exercícios eu sou apaixonada por isso tudo, fiquei enlouquecida querendo fazer também que eu sempre quis fazer isso e daí ele faz os exercícios e conhece mulheres mas ele passa por um sargento muito rígido e de disciplina que, de certa forma, é muito bom pra ele porque ele não tem disciplina e ele avisa, olha, as mulheres daqui procuram pilotos por causa da vida e tal então vão cair em tentação porque senão elas vão engravidar e tal, né aí acontece uma série de coisas e ele é sempre, assim, meio playboy assim, não de dinheiro, mas ele tem um jeito, assim, mais arrogante, mais de playboy ele é o melhor de tudo que ele faz ali então ele tem uma certa, assim, prepotência, né e tu fica assim, ai, mas lindo como sempre, né e acontece várias coisas, ele é pego burlando as regras mas o sargento vê que ele é uma pessoa que vai dar certo então ele dá uma chance, ajuda ele e acontece, assim, coisas bem tristes, assim, perto do fim do filme bem tristes e no final, assim, é um filme que mostra que tudo é possível, assim porque uma pessoa que teve uma criação, assim, né acha o grande amor da vida dele de um jeito que ele não imaginava então é tudo muito bem bolado, muito bem feito porque a outra menina que queria casar com o piloto e queria engravidar dele só por causa disso não consegue mas a que tava ali por amor conseguiu eu acho que é isso o mais bonito do filme porque é uma coisa, assim, que mostra a verdade, assim, né que o amor sempre vence, coisas assim eu achei muito legal esse filme é um filme bem bom eu não soube explicar muito bem porque é um filme bem longo e acontece tanta coisa que pra não dar spoiler é meio difícil de explicar mas é bem legal a coisa mais, eu acho que tensa que acontece é com um amigo dele que ele faz nesse tempo aí que ele tem de treinamento e daí acontece uma fatalidade mas é isso aí, gente sem spoilers até mais